Iniciamos a apresentação do grande prêmio Espogel 50 anos, homenageado especial Edson Medeiros de Moraes. Número 1, R20, esse macho castanho que corre com 52 quilos, o filho do debochado na lei de Apolo. Ele é de criação da fazenda Apolo e de propriedade do Estúdio Bom Futuro. É o representante de Aral Moreira, PV Santos é o seu coordenador e o TS Lima será seu jovem. Está aí o número 1 do grande prêmio 50 anos, homenageado, R20, o filho do debochado de criação da fazenda Apolo e de propriedade do Estúdio Bom Futuro. É o representante de Aral Moreira, PV Santos é o seu coordenador e o TS Lima é seu jovem. Está aí o cavalo do seu PV Santos voltando, pingando azeite. Número 2, X-O-Chic. Edna Castanha, 52 quilos, Taiki Laikamem, de criação do Ana São Jorge, de propriedade do João José Barbosa, o Estúdio Laguna CF Carlos Flores, representante de Guilatinga, Mato Grosso, H. Dias, o treinador e o Arraenão Eljóque. Está aí, senhores, X-O-Chic, essa Taiki Laikamem, que é de criação do São Jorge, de propriedade do João José Barbosa, e o Estúdio Laguna CF, representa Iratinga, Mato Grosso, H. Dias, o treinador e o Arraenão Eljóque. Esta aí, feita a apresentação de X-O-Chic, aí a égua do seu H. Dias pingando azeite também. Música Começando sua apresentação, o 3 Alan Lake, Mastro Zeno, filho do Granite Lake, da Fortuna Gold, de criação de juros César Salcedo Marinho, de propriedade Edson Freitas da Silva, representa Ponta Porã, Eiloli Guete é o treinador e DF Silva.